Bom, vamos começar a trabalhar. Não vou gastar tempo em grandes introduções, porque elas estão feitas. Mas cabe-nos aqui discutir o tema da economia, como sabem, e portanto discutir de que modo um planeamento público-democrático possa ter a ver com a organização material do país, com a forma de organizarmos a criação de valor, de organizarmos as articulações que compõem a economia, nos seus diferentes aspectos, desde a capacidade produtiva à estrutura de especialização, por aí fora. Mas também quisemos, evidentemente, organizar as coisas a partir de duas ou três perguntas muito básicas, que serviram para nos combinarmos entre nós inicialmente. Tivemos ainda agora aqui esta forma riquíssima de fazer, repor a memória histórica, de que maneira é que afinal as questões de planeamento e não planeamento ou desplaneamento têm sido relevantes. E esse é talvez o primeiro ponto que eu gostaria que os intervenientes referissem, como é que estas várias tensões que têm estado aqui em cima da mesa, quando analisamos diacronicamente o país e quando analisamos o que se tem feito ou não feito em matéria de planeamento, como é que isso paira, digamos assim, e como é que o podemos articular entre nós para discutir questões de hoje. E, portanto, as questões da atualidade sejam as questões mais gerais do quadro de desenvolvimento, da forma da organização do desenvolvimento, que eu, aqui nas minhas notas, diria que se calhar endossaria mais diretamente ao Alexandre, quer as questões da vida das famílias, da reprodução social, da financiarização, que eu endossaria mais à Ana Santos, e ao fazer isto estou também já a apontar para áreas a que eles têm trabalhado, quer as questões do sistema produtivo e das políticas de contabilidade, que eu endossaria mais ao Ricardo, quer as questões, finalmente, do território, das cidades, da inovação que o Luís Carvalho tem tratado desde há muito tempo. E depois, evidentemente, também lhes peço isso, na medida em que o consigamos, nem sempre isso é fácil a cada um de nós, se possam introduzir algumas notas de índole mais perspetiva, ou até se não perspetiva, talvez, preferencialmente propositiva, isto é, quais são as nossas propostas, na verdade. Temos sempre que lidar com isso, e portanto, para 12 minutos, vamos seguir a ordem que está do programa, e eu passava já a palavra ao Ricardo. És tudo. Ok, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu não tenho a certeza que a minha intervenção seja mais apropriada para começar, porque é relativamente específica no tema. Em qualquer caso, falarei, portanto, de empresas, de sítio produtivo e políticas. Eu não gosto muito de usar a expressão políticas de competitividade, prefiro a expressão de políticas de desenvolvimento de capacidades produtivas, mas que têm, obviamente, uma dimensão de competitividade internacional das empresas que produzem em Portugal, na medida em que vivemos numa economia muito aberta ao exterior. Gostaria de começar por discordar de duas ideias, eu não sei se o José Félix Ribeiro ainda está aqui na sala ou não, mas queria só pegar em duas coisas que ele disse, com este problema dele não poder replicar, mas também não é muito grave, como verão, duas coisas que ele disse na intervenção da manhã, e que me parece importante nós considerarmos quando discutimos as políticas de competitividade e o planeamento das políticas neste mínimo. Perdão. A primeira é a ideia de que há 40 anos que não temos planeamento. Eu acho que isto é uma ideia que provavelmente é válida quando nós pensamos no conjunto do desenvolvimento social, económico e ambiental em Portugal. No que respeita às políticas de empresa, tenho mais dificuldade em aceitar que não há planeamento, porque acho que há muitos elementos de planeamento. Podemos dizer que é um planeamento imperfeito, que é um planeamento em parte inconsequente, mas não consigo dizer taxativamente que não há qualquer planeamento, e já vos vou dizer porquê. O segundo aspecto que eu tenho discordância em relação a uma coisa que foi dita aqui de manhã é a ideia de que se nós planearmos bem, nós podemos ser aquilo que quisermos. Que é uma coisa que está muito hoje na moda dos pais dizerem aos filhos, filhos ou filhas, se estudares muito podes ser tudo aquilo que quiseres. Mas não, os filhos não podem ser tudo aquilo que querem. Podem ser, ou podem tentar ser muita coisa, mas grande parte daquilo que uma pessoa pode ser não depende de si, depende das suas circunstâncias. Isto aplica-se também ao país. O país não pode ser tudo aquilo que quer, porque as circunstâncias que o país enfrenta são muito limitativas. E nós temos de perceber isto quando estamos a pensar em planeamento de políticas públicas para a competitividade. Isto é, quando nós olhamos para os principais entraves ao desenvolvimento das capacidades produtivas do país, nós temos de perceber que os instrumentos que temos à nossa disposição são bastante curtos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que as condições de competitividade internacional impõem fortes restrições. Temos de perceber que a condição de economia semi-periférica que chegou de forma tardia à industrialização impõe enormes limitações. E também temos de olhar para aquilo que é a estrutura produtiva de base e o tecido produtivo de base que não nos permite fazer tudo, só nos permite fazer algumas coisas. E, portanto, nós temos de partir, efetivamente, e nisso eu concordo perfeitamente com aquilo que o José Feliz Ribeiro disse hoje de manhã, nós temos de partir daquilo que são as condições que temos. Mas as condições que temos, se as reconhecermos a sério, estão muito longe de nos permitir fazer o que nós quisermos. Isto serve para quê? Serve, basicamente, para nós pormos muita água na fervura sobre as expectativas que podemos ter sobre o papel do planeamento para as boas políticas públicas em Portugal. Posto noutros termos, eu não acho que a economia portuguesa, as empresas portuguesas, têm sido pouco capazes de se afirmar nos mercados internacionais porque o planeamento das políticas públicas nesta área tem um falhado. Não acho que tenham falhado. O planeamento falhou pouco. Há muitas coisas de implementação que falharam bastante, mas o planeamento não falhou muito. Eu, quando quero ver bons diagnósticos da economia portuguesa, ler diagnósticos que eu considero bem pensados, bem fundamentados, bem sustentados, e quando falo em diagnósticos não estou a falar de identificação de sintomas, não estou a dizer se a pessoa tem febre, estou a tentar perceber de onde é que vem a febre da pessoa. Quando eu quero ver bons diagnósticos sobre a economia portuguesa, eu nunca vou ver papers em revistas internacionais, nem vou ver trabalhos de académicos, habitualmente o que faço é ir pegar em documentos de programação. E, nomeadamente, eles não são todos iguais. Por exemplo, o Portugal 2020, do meu ponto de vista, foi muito mais bem conseguido do que o Portugal 2030, mas quem ler o Portugal 2020, que foi redigido para aí em 2012, 2013, do meu ponto de vista, tem ali elementos fundamentais de identificação dos principais problemas que a economia portuguesa enfrenta, as possibilidades que as políticas públicas têm de os enfrentar e os instrumentos de política pública que devem ser postos em prática para os enfrentar. E eu, perante isto, não posso dizer que nem que não haja planeamento, nem que o planeamento está a falhar redondamente. Dito isto, há aqui elementos, há sempre uma discussão entre as pessoas que fazem estas coisas. Na prática do planeamento à implementação das políticas, há sempre uma discussão que é planeia-se uma coisa, depois na prática ela não acontece de quem é a culpa, é de quem implementou ou de quem planeou. Lembro-me de termos discussões infinitas sobre isto no Observatório do Crenn, por dizer que muitas vezes quem planeia imagina um mundo que não existe. E, portanto, o problema não é o planeamento, o problema não é a implementação, é quem planeou não implementou. E eu vou-vos dar um exemplo que, a meu ver, é bastante claro sobre algo que está a falhar depois entre o planeamento e a implementação no domínio do tecido produtivo, que tem a ver com a política de clusters. E isto remete-nos, tem uma discussão direta para a questão do que é o planeamento hoje do que deve ser o planeamento hoje. A política de clusters, a palavra clusters é muito confusa e quando nós usamos a palavra clusters estamos frequentemente a falar sobre coisas muito diferentes. Para mim a política de clusters é uma coisa bastante mais concreta do que a noção de clusters. A política de clusters é uma política que se baseia na identificação de um conjunto de atores institucionais, uns empresariais, outros não, que contribuem todos eles para uma determinada fileira produtiva. E a política de clusters é ser uma política que tem como objetivo pôr estes vários atores em interação, desenvolver uma estratégia de intervenção em conjunto com estes vários atores e ser capaz de, através disso, identificar os principais constrangimentos ao desenvolvimento daquela fileira produtiva. Isto significa, a partir da identificação de um potencial de desenvolvimento de capacidades produtivas, mobilizar todas as forças que são necessárias para essas capacidades produtivas, desde as necessidades, as carências de acesso a financiamento por parte das empresas, até às interações universidade e indústria que são relevantes, até às entidades de formação, de certificação, de normalização, de standardização tecnológica, o que for, passando pela formação, pela educação, pela educação superior, pela educação de base, pela educação profissional. E isto é, para mim, política de clusters significa termos capacidade de reunir este conjunto de atores para desenvolver as capacidades produtivas em diferentes áreas. Política de clusters existia nos... Ah, e porquê que isto é muito importante em termos de planeamento? Por uma razão simples. O Estado não tem capacidade para identificar, por si só, aquilo que são as necessidades de cada uma das áreas, de cada fileira produtiva. Mas nunca teve, não é só agora que não tem, nunca teve, o Estado nunca teve capacidade para ter no seu seio os melhores especialistas que existem no país em todas as fileiras produtivas rodantes, na biotecnologia, na química, na eletrónica, no software, na aeronáutica, no que quiserem. É impossível. Porque estes especialistas recebem, qualquer que seja o poder que o Estado tem, eles recebem sempre muito mais no setor privado. Portanto, o Estado nunca pode dispensar-se a fazer aquilo que eu chamaria uma boa parceria pública ou privada. Isto é, os clusters são um instrumento fundamental de planeamento, são um mecanismo através do qual o Estado, se for capaz disso, interage com atores privados e com outros atores públicos e outros atores associativos para ser capaz de perceber o que é que é relevante e que virá a ser relevante no futuro para a afirmação de um determinado setor. Ora, do ponto de vista da programação, a política de clusters, que é capaz de ser uma das coisas mais importantes e promissoras para a economia que estão no nível de desenvolvimento que a economia portuguesa tem, esteve em todos os domínios de programação que nós temos em Portugal. Mas ela nunca aconteceu na prática. Pior do que nunca ter acontecido foi, aconteceu e foi descontinuada várias vezes. Houve uma política de clusters durante a Ucrânia, chegou o novo governo em 2010, acabou com a política de clusters, criou uma política de novos clusters, que foi abandonada pelo novo governo de 2015, que criou uma política de pactos setoriais, que abandonou os pactos setoriais e entretanto criou agendas mobilizadoras. E é nisto que nós andamos há 10 anos. E na verdade, quando havia política de clusters durante a Ucrânia, a política de clusters tinha uma pessoa responsável na administração pública. Uma pessoa, que na verdade não era da administração pública, era no Compete, que não é verdadeiramente da administração pública. Era uma pessoa com um cargo de direção intermédia, que não reportava praticamente a ninguém naquela política, mais ou menos, ao gestor do Compete, mas que era responsável por acompanhar todos os clusters que existiam. E nós esperamos que esta pessoa sozinha interaja com os maiores especialistas do país em cada fileira produtiva, em cada área produtiva. Ou seja, isto serve-me para dizer o quê? Não é que em Portugal nós não percebamos quais são os principais desafios da economia portuguesa, não percebamos os constrangimentos, não percebamos o que é que nós podemos fazer com os poucos, mas alguns instrumentos de política pública que temos. O problema é que quando chega à parte de nos organizarmos, quando chega à parte de termos políticas decididas para enfrentar os problemas, temos mesmo aí uma dificuldade. E quando a Elisa Ferreira hoje de manhã dizia que há países que têm posturas muito diferentes em relação a isso, eu acho que temos esse problema, eu acho que temos um problema de liderança, acho que temos um problema do ponto de vista dos sucessivos governos que tivemos na última década, ou não acreditavam pura e simplesmente na possibilidade de termos uma política de promoção e desenvolvimento das capacidades produtivas, que em Portugal há muita gente que acha que ainda está nos anos 80 e 90 e acha que a melhor política industrial é a ausência de política industrial, eu vou cumprir, obrigado José. Portanto, há pessoas que simplesmente não acreditam nisto e portanto quando vêm destrói e depois voltam a criar para que a Comissão Europeia obriga que haja um interlocutor, mas verdadeiramente não acreditam naquilo, ou têm uma atitude, bom, têm muito pouca formação, temos governantes com muito pouca formação sobre a importância destes vários instrumentos, portanto Portugal tem esta situação caricata que é ter todos os instrumentos de política pública que são necessários para apoiar o desenvolvimento do sítio produtivo, que são possíveis dentro do quadro da União Europeia da Organização Mundial de Comércio, mas não têm tido capacidade para os aproveitar. Uso o último minuto só para vos dizer o seguinte, para insistir numa coisa em que eu comecei, mesmo que nós tenhamos uma política industrial, chamemos-lhe assim, perfeita, não esperemos que com isso a economia portuguesa se vá transformar radicalmente do dia para à noite, e eu diria que nem se esperem que tenha uma mudança muito radical dentro do nosso horizonte de vida. Nós temos um problema fundamental. Em Portugal não existem grandes empresas que em todos os países desenvolvidos ou que se têm vindo a desenvolver funcionam como âncoras do desenvolvimento económico. Nós não temos grandes empresas presentes nos mercados internacionais. E estas coisas não se criam do zero. Se forem à Bolsa Dinamarquesa, a maior parte das empresas da Bolsa Dinamarquesa são empresas que já existiam há 100 anos e que há 100 anos já estavam a participar nos mercados internacionais. Em Portugal, se forem à Bolsa Portuguesa, Opsi 20, que só tem 18 empresas, acho eu, encontram bancos, empresas de distribuição e empresas de construção. Não são empresas que estão presentes nos mercados internacionais. haveria uma hipótese para resolver este problema, que era termos empresas públicas, mas para isso nós precisávamos de não ter destruído a capacidade de ter bons gestores públicos e práticas de transparência nas empresas públicas e precisávamos que as regras de concorrência europeia permitissem que nós tivéssemos empresas públicas a ter este papel de âncora. Portanto, eu acho que não temos muito espaço para a política industrial em Portugal, mas apesar de tudo poderíamos fazer bastante mais e melhor do que temos feito. Muito obrigado, excelente. Já tivemos aqui um ponto, como se queria, bem delimitado. Alexandre. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Saúde-vos novamente. Queria começar por agradecer e saudar a organização deste colóquio e agradecer o convite para intervir, particularmente perante tão distinta e qualificada companhia e sendo especialmente desafiante intervir a seguir ao Ricardo. É sempre o caso. Quando assim é. Em todo caso, tentarei trazer algumas ideias novas para o debate. A primeira é para saudar a escolha da designação, planeamento público e democrático, apesar de eu integrar a Comissão Científica não tive responsabilidade, também não é por apreciar especialmente o acrónimo que lhe possa estar associado, mas é porque torna explícita uma atenção que me parece central quando falamos desta temática, é que o planeamento convoca a mobilização de saberes especializados e a atuação, por vezes indicativa, mas muitas vezes coerciva, de poderes públicos. E isso, mesmo podendo ser fundado na legitimidade democrática formal, tende a conviver mal com formas mais participativas de democracia e nem sempre visa necessariamente a promoção da democracia num sentido mais substantivo. Vai ser esse o ponto principal que eu vou procurar sublinhar, a questão da democracia substantiva. Quando olhamos para o planeamento económico numa perspectiva histórica, que também já foi discutida num painel anterior, isso é bastante evidente. Na época de ouro do planeamento económico, grosso modo correspondente aos 30 anos gloriosos do pós-segunda guerra mundial, o planeamento efetivamente foi um alicerce fundamental das políticas públicas em qualquer um dos três mundos nomeados por Alfred Souvy, o demógrafo francês. De forma mais óbvia no mundo do socialismo real, mas também no mundo capitalista do chamado compromisso keynesiano ou fordista, onde assumiu centralidade a definição e implementação de planos, incluindo de forma explícita, na maioria dos países da Europa Ocidental. Ou ainda no chamado terceiro mundo, que havia acedido recentemente à independência relativamente ao qual prevaleceu durante estas décadas uma atitude otimista e voluntarista assente a ideias modernizadoras que olhavam para o Estado e para a planificação económica como os agentes por excelência dessa modernização. Portanto, não foi só em Portugal que o planeamento surgiu e que depois até certo ponto definhou. E eu sou, aqui no debate que tenho vindo a instalar-se aqui hoje, sou partidário da ideia que efetivamente tem havido um desplaneamento, mas esse desplaneamento não é para causas específicas e idiosincráticas de Portugal que devemos olhar para procurar a sua explicação, porque ele aconteceu em toda a parte, esse definhamento aconteceu em toda a parte. Em todo o caso, regressando ainda um pouco atrás e falando ainda deste planeamento da época dourada, queria recordar, como também já foi feito aqui hoje, que esse foi um planeamento que se desenvolveu e consolidou sob a influência histórica e política e intelectual de experiências caracterizadas pelo centralismo e pelo autoritarismo, a rapidíssima industrialização stalinista, as experiências de economia de guerra nos dois grandes conflitos do século XX. E por isso mesmo, esse planeamento, independentemente dos seus sucessos na promoção de transformações estruturais, foi ele próprio quase sempre centralista, burocrático e muitas vezes autoritário. E esta tensão aparece de forma recorrente em diferentes contextos, Coreia do Sul, Singapura, e no nosso próprio país também. E isso mais uma vez foi aqui discutido, nomeadamente no contexto dos planos de fomento após a Segunda Guerra Mundial, quando as tendências mais modernizadoras no seio do Estado Novo passam a impor-se, permitindo aquilo que uma colega Francisco Lossin apelidou de Modernização Conservadora de Portugal. Portanto, uma efetiva transformação tardia e incipiente da economia portuguesa, assente numa política industrial e planificação económica reais e efetivas, mas ao serviço dos interesses da elite oligárquica e da manutenção da ordem social e política vigentes. Quando nas décadas posteriores o planeamento, sobretudo em algumas áreas, como é o caso do planeamento urbano, começa a tornar-se mais democrático, com maior envolvimento e participação dos agentes de diferentes escalas, com o aumento da importância dos processos relativamente aos planos, no que toca ao planeamento económico, essa potencialidade foi, do meu ponto de vista, coartada pela ascensão do neoliberalismo. Ou seja, o momento histórico de oportunidade de democratização dos processos de planeamento económico coincide com o momento histórico da afirmação do primado das lógicas mercantis e com o definhamento do reconhecimento social e legitimidade política do planeamento. Portanto, o meu argumento, no fundo, é que quando o planeamento foi forte e eficaz não foi democrático, quando poderia ter se tornado mais democrático definhou inviabilizado pela ascensão do neoliberalismo. Isso aconteceu em Portugal e aconteceu, de uma forma geral, pelo mundo de fora, com diferentes subtilezas e diferentes variantes. Na história portuguesa implicaria contar também a explosão de participação popular e democracia de alta intensidade num breve período pós-revolucionário e implicaria também, ou obrigataria também, se também já foi hoje aqui discutido, ou pelo menos levantada essa questão, a coincidência e simbiose que ocorreu em Portugal entre os processos de neoliberalização de meados de décadas de 80 em diante e o processo de integração europeia, que virá a impor mecanismos cada vez mais imperativos de governação económica, que no entanto não podem ser, a meu ver, considerados nem democráticos nem planeamento, são formas de engenharia social bem efetiva, não deixam de guiar a transformação da sociedade e da economia de formas bem deliberadas, não sendo nem planeamento nem democracia. Em vista desta análise, e agora chegando ao presente e virando para o futuro, embora provavelmente já não com muito tempo, mas julgo que o grande desafio muito bem. O grande desafio que enfrentamos é o de, assim sendo, contribuirmos para promover uma recuperação pós-neoliberal do planeamento económico, que seja simultaneamente forte, eficaz e democrática, mas democrática não apenas no sentido participativo e processual, que muitas vezes, infelizmente, se torna performativo e ritual, mas também no sentido de visar objetivos substantivamente democráticos. Isso também já foi referido aqui hoje, nomeadamente pelo Nuno Nornelas Martins na sessão anterior e pelo João Rodrigues. E é sobre isso que tenho mais algumas notas finais para concluir a minha apresentação. É que a nível internacional, efetivamente, a política industrial e o planeamento económico, nos anos mais recentes, têm efetivamente vindo a passar por uma considerável ressurreição após as décadas de definhamento e ostracismo a que foram votados pelas décadas de neoliberalismo. Há vários fatores que têm contribuído para isso, são conhecidos. O aumento das rivalidades e tensões entre potências globais, nomeadamente no contexto da ascensão da China. Mais recentemente, a reforçada noção no contexto da pandemia de Covid-19 e mesmo da guerra na Ucrânia, da importância da soberania alimentar, da soberania energética e da soberania produtiva de uma forma mais geral. Este contexto é caracterizado por um certo refluxo da globalização, isso tem vindo a ser crescentemente discutido e parece-me, como muitos outros e outras, que será crescentemente propício ao alargamento do espaço e da legitimidade, tanto da política industrial como de forma mais ampla do planeamento económico. Ainda hoje, registrei aqui com interesse a referência da Comissária Elisa Ferreira à disponibilidade para a liberalização das ajudas de Estado por parte da Comissão Europeia, veremos efetivamente o que é que se vai concretizar nesse sentido. Mas será muito positivo se assim for, permitindo a definição mais deliberada de um rumo desejado em termos de produção e repartição, incluindo decisões sobre o que produzir, como, para que, quais os recursos, investimentos e mudanças institucionais necessários para promover essa trajetória e qual a forma de repartir o produto social. E aqui também eu, tal como o Ricardo, discordo respeitosamente do professor Félix Ribeiro, de uma das coisas que ele disse hoje de manhã, e pedindo desculpa por não estar aqui, que é que a ideia de que temos de produzir primeiro para depois repartir é uma ideia que, a meu ver, está largamente ultrapassada. Aliás, pelo contrário, cada vez mais há o reconhecimento de que o debate político e político-económico em torno da repartição é ele próprio um determinante muito importante das trajetórias de crescimento económico. Mas por isso sublinho a importância desta visão ampla do planeamento, abarcando a repartição e não apenas a produção e considerando não apenas o que produzir, mas também a questão de para quê. Isto porque os discursos dominantes sobre política industrial, a que temos assistido nos últimos tempos, tendem a focar-se no padrão de especialização e na promoção da competitividade e do crescimento económico, propondo diferentes metodologias para apoiar este processo de qualificação, como os Growth Diagnostics de Dani Roderick, Ricardo Ausman e Andrés Velasco, ou a nova economia estrutural e a ideia de dar um pequeno empurrão às vantagens comparativas, imitando o padrão de especialização das economias um pouco mais prósperas, com 5% de PIB per capita um pouco acima. São várias as ideias neste sentido. Mas o que fica habitualmente fora destas discussões é aquilo que a professora Manuela Silva, também já hoje aqui citada várias vezes, num artigo de 1976, designava como os sistemas de exclusão dos discursos sobre o planeamento, ou seja, aquilo que sai fora da análise e da proposta na medida em que aí não é admitido. Ora, do meu ponto de vista, se queremos relançar a política industrial e o planeamento económico, recuperando e mobilizando para o efeito todo o conjunto de instrumentos e processos que sabemos poderem e deverem ser usados para esse efeito, do direcionamento do crédito à política de educação e formação profissional, dos benefícios fiscais ao aprovisionamento público, da política de inovação e desenvolvimento à provisão direta no âmbito de um setor público reforçado, se queremos relançar a política industrial e o planeamento económico, dizia eu, julgo que não deve ser apenas como uma forma de regulação da sociedade existente, ou apenas como forma do Estado apoiar determinadas frações do capital, consideradas mais prometedoras e dinâmicas, mas também e sobretudo como forma de produzir novas relações sociais e de transformar a sociedade. Por isso, e com isto termino, é essencial que o esforço de reafirmação da política industrial e do planeamento económico não fique limitado à dimensão da competitividade e do crescimento e que, pelo contrário, tenha a ambição de promover objetivos mais amplos. Estou a pensar obviamente na questão das alterações climáticas, da imperiosa necessidade do planeamento para permitir uma transição justa, no sentido que lhe dão os ativistas sindicais e pela justiça climática, mas estou a pensar também na política industrial e no planeamento como ferramentas para a prossecução de uma mais intensa democracia económica e industrial, de uma mudança tecnológica que seja favorável ao trabalho, de sociedades com mais justiça social, menos vulneráveis, mais soberanas, mais autossuficientes. Isto é, estou a pensar num planeamento que seja público e, simultaneamente, mais democrático, tanto do ponto de vista processual como do ponto de vista substantivo. Muito obrigado. Ada, por favor. Então, muito boa tarde a todos e todas. Queria também começar por agradecer o convite para para estar aqui hoje e começar por dizer que eu não obedeço verdadeiramente ao repte que me foi lançado. Mas vou tentar, vou tentar na minha intervenção. Então, eu queria, no fundo, deixar aqui dois pontos para o debate. O primeiro é focar a discussão em torno dos instrumentos disponíveis para o planeamento. E o segundo será utilizar a aposta política no setor imobiliário como um exemplo de não planeamento. Portanto, como aqui foi dito de manhã, na intervenção da manhã, não da manhã, a seguir ao almoço aqui, a intervenção em que tivemos a rever, no fundo, a história do planeamento, e parte dessa história é uma história de construção de instituições e de ferramentas que permitam precisamente implementar e executar os planos de crescimento e, na altura, como aqui foi dito, planos que visam a reestruturação da economia e com uma visão abrangente também de construção de sociedade, que o Alexandre acabou de indicar que seria necessário para o futuro. E esta foi um pouco a história dos anos 50, do pós-guerra. O que assistimos, a partir dos anos 70, dos anos 80, foi, no fundo, o desmantelamento dessas instituições. Mas não foi deixado um vazio, não é? As instituições que foram criadas a nível internacional e nacional foram desmanteladas ou foram esvaziadas nas suas capacidades, em sua substituição criaram-se outras, não é? Que são obstáculos ao planeamento, não é? Estou-me a referir aqui às políticas neoliberais, desregulação dos mercados, liberalização, privatização, que todas elas contribuíram para a descapacitação da intervenção do Estado, em sua substituição, foram criadas outras, designadamente, e refiro-me aqui à independência dos bancos centrais, que ficaram com a responsabilidade da condução da política monetária. No caso europeu, este processo de neoliberalização, e que se associa à financiarização é um processo europeu, que se associa ao processo de integração europeia, não é? Que culminou com a adesão à União Económica e Monetária, e, portanto, como sabemos, destituiu o Estado das suas políticas macroeconómicas, não é? Cambial, monetária, e em simultâneo impôs fortes restrições orçamentais, conduzindo também a uma perda de autonomia na condução da política orçamental, não é? E, portanto, todo este processo de desmantelamento, a capacidade, no fundo, de planeamento, enfim, constituiu um obstáculo ao planeamento. E, após a crise financeira, tivemos a intervenção da Troika, como bem sabemos, e que intensificou mais estas políticas, e agora, após a Troika, parece que a Troika ainda vive entre nós, não é? E a austeridade que se seguiu nessa altura, enfim, de certo modo permanece, basta olhar para a evolução dos déficits públicos, e, portanto, continuamos com ausência de capacidade na execução das políticas macroeconómicas. E isto, penso eu, que está muito bem patente, enfim, naquilo que tem sido a grande política económica nacional, que é uma política de promoção do setor imobiliário, não é? E, portanto, com a ausência de políticas, ou de boa parte das políticas, o que assistimos hoje em dia é que os instrumentos de política económica são basicamente medidas fiscais de apoio ao investimento imobiliário. E, portanto, os instrumentos de política económica a que assistimos e que está, no fundo, enfim, ao alcance do Estado, é incentivos fiscais a fundos imobiliários, isenções fiscais em sede de IRC em empresas imobiliárias, os famosos vistos gold e todo o outro, agora temos as medidas de atração dos nómadas digitais, portanto, tem havido todo um conjunto de incentivos ao capital, sobretudo estrangeiro, mas não só, capital privado, porque, de facto, há uma falta de capacidade de investimento e de financiamento por parte do Estado português. E o que sucede e que está à vista de todos são as consequências deste investimento, no fundo, a política que temos é uma política de recurso, de expediente, não há aqui um pensamento estratégico sobre o investimento público, estes incentivos fiscais, como são incentivos fiscais, é muito difícil, há aqui uma questão também de falta de transparência, estes incentivos fiscais, é muito difícil saber chegar ao montante do seu valor, que na verdade representam perda de receita e que na verdade representam despesa pública, e é um investimento que está, no fundo, a alimentar a especulação imobiliária, que está a causar um problema de crescimento acentuado dos preços da habitação e que tem as consequências que estamos a ver, não é? Portanto, a habitação está inacessível, vemos a população dos centros urbanos a ter de procurar residência nas zonas periféricas, todos os dias temos notícias nos jornais de despejos e isto depois tem reflexos ao nível da acentuação das desigualdades, aqui vou às famílias, não é? Portanto, todos os dias há casos de despejo, há casos de famílias monoparentais dignadamente mães com filhos que perdem a guarda dos filhos porque não conseguem oferecer uma habitação condigna, não conseguem aceder a mais um quarto para poderem viver com as suas crianças, a situação degradante que vivem os imigrantes no nosso território e portanto este para mim é um exemplo de não planeamento, é um expediente para atrair capital estrangeiro, designadamente, todos os incentivos fiscais no fundo representam um subsídio aos investidores estrangeiros e aos proprietários, não é? E portanto, muitos deles não nacionais, não residentes e isto é para mim o melhor exemplo da ausência de planeamento. Isto também convoca aqui as questões de que falávamos do impacto ambiental, portanto, tem um impacto social tremendo de reproduzir as desigualdades e identificar as desigualdades existentes, não é? Porque são os mais vulneráveis que não acedem à habitação e depois há aqui impactos ambientais que também têm que ser tidos em conta, não é? Porque o que estamos a assistir é a concentração de imóveis no conjunto muito reduzido de proprietários, cada vez mais estrangeiros, que para beneficiarem das suas propriedades têm que se deslocar de avião, portanto, a pegada ecológica destas propriedades é tremenda, não é? e depois temos também as classes médias, médias baixas a ter que se deslocar mais longe, a habitar mais longe dos seus locais de trabalho e, portanto, reportando aqui custos de transportes que também, do ponto de vista, que também é mais um indicador da ausência de planeamento associado a este tipo de investimento. Soluções para o futuro, não é? A causa última é a falta de soberania nacional sob a condição da política económica, pois há causas mais próximas que estarão mais ao alcance de serem revertidas, não é? Que é cessar com este tipo de incentivos, no fundo, e com... que, no fundo, é despesa pública que está a ser canalizada para um setor que só agrava os problemas económicos e sociais. Porque se todos os incentivos estão canalizados para aqui, os agentes económicos reagem aos incentivos e canalizam os seus investimentos para esta área altamente subsidiada pelo Estado e não em setores com maior capacidade de criação de riqueza no país. E, portanto, parte do planeamento, para concluir, consistirá também em terminar, em cesar com estas políticas de desplaneamento. Muito obrigado, Ana. Chegamos ao Norte e com o Norte do país inteiro, provavelmente. Luís, faz favor. Muito obrigado. Bom, começo, naturalmente, por agradecer o simpático convite para estar aqui neste painel e para partilhar com os meus ilustres colegas. Chegando a esta altura de debate, aquela altura em que nós começamos a poder relacionar, utilizar o que já disseram os colegas para fazer o nosso próprio argumento, e eu possivelmente vou fazer isso também, combinado aqui com outro conjunto de ideias que tinha a montante pensado trazer para aqui. Pronto, o Zé Reis convocou para falar um pouco sobre as questões da inovação, do território, fazendo aqui um aponte com a questão urbana, que eu acho que é uma escala da qual nós ainda não falamos muito hoje, pronto, eu ia tentar trazer aqui alguns após para discussão nesse aspecto. Mas pronto, ligando estas questões com o planeamento, portanto, da maneira como eu vejo isto, eu concordo muito com o que o Ricardo disse ao início, pronto, aqui estou eu a começar a fazer as ligações com o que já foi dito. Eu acho que claramente houve planeamento, portanto, aqui depende muito da maneira como nós definimos o que de facto é planeamento. Eventualmente, se entendermos isto mais ligado, eu já vou falar um bocadinho disso com a questão dos fundos estruturais, de facto, em muitos aspectos foi uma implementação ordenada de fundos estruturais, como o Félix Ribeiro referiu da parte da manhã, mas acho que de facto houve planeamento, portanto, houve planeamento, mas foi, na minha perspectiva, um bocadinho manco, portanto, aqui com algumas limitações que eu acho que vale a pena salientar, portanto, não é um diagnóstico particularmente novo, eu acho que muitas destas questões nós já as abordamos de uma maneira ou outra, eu sistematizei aqui três avanços e vulnerabilidades que eu acho que houve nesta matéria no que toca à relação entre economia e inovação aqui cruzada com o planeamento, portanto, eu acho que de uma perspectiva houve de facto algum pescar de olho à política nacional para tentar verter as questões da economia e da inovação no território, portanto, o Ricardo já falou das políticas de cluster, podíamos avançar hoje para outro tipo de frameworks que a Comissão Europeia utiliza com mais especialização inteligente e por aí fora, portanto, eu acho que houve esta tentativa que hoje ainda é visível de trazer esta discussão e levá-la de um nível muito, se calhar, um bocadinho abstrato nacional para o território, eu acho que isso é muito evidente. O que me parece que é que foi a vulnerabilidade deste processo foi de facto a territorialização disto, portanto, o que muitas vezes aconteceu, pronto, e falo um pouco da minha prática não só académica, mas muitas vezes de ator neste tipo de processo de planeamento, foi de facto uma territorialização mais abrangente, portanto, o que nós vemos muitas vezes é um conjunto de atores no território que vão buscar este tipo de instrumentos, mas que não configura propriamente uma territorialização completa do processo, eu acho que isso é uma limitação e se quisermos uma vulnerabilidade na maneira como isto tenha acontecido. Não creio que seja uma especificidade portuguesa, creio que isto acontece em muitos outros contextos, mas de facto em Portugal isso potencialmente é uma dimensão que eu acho que tem alguma relevância. Acho que outra dimensão que tem a ver com alguma, portanto, uma associação muito forte à programação dos fundos estruturais, portanto, também já falamos disso muito durante a sessão de hoje, portanto, eu acho que muito do planeamento que versa a intervenção na economia a níveis territoriais, subnacionais e nacionais também, mas se calhar a nível subnacional isso ainda é mais visível, tem uma articulação fortíssima com o que é a programação dos fundos estruturais. Portanto, eu acho que isto tem algumas virtualidades, portanto, naturalmente, temos um tanto financeiro muito apreciável que não teríamos por outra via. Acho que trouxe ao contexto do planeamento nacional a questão da avaliação, portanto, possivelmente, sem os fundos estruturais nós estaríamos um pouco mais atrasados no processo que fazemos hoje para o banho para o mal da avaliação das políticas públicas. A vulnerabilidade, naturalmente, é que esta associação, não lhe queria chamar de excessiva, mas muito saliente com os fundos estruturais, é que eles determinam também a maneira como nós planeamos. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Se a Comissão Europeia nos diz que a partir de agora é para olhar, é para abandonar a política de clusters, é para pensar numa lógica de especialização inteligente, por exemplo, nós vamos muito rapidamente seguir essa tendência, portanto, vamos perder alguns graus de liberdade em que quase até incapacidade crítica de pensar o que é que é relevante fazer em termos destas dimensões. Eu acho que essa é a essencial vulnerabilidade. E depois, eu acho que também há uma terceira dimensão que é interessante, que eu acho que nesta dimensão da relação entre economia, inovação e território, nós temos, se calhar, abandonado um pouco aquela noção de planeamento como um processo mais dirigista, portanto, mais musculado de intervenção e quase de controle, mais para uma lógica de cruzamento entre conhecimento e intervenção, ou entre conhecimento, estratégia e intervenção. Eu acho que essa é uma dimensão que é muito visível quando nós falamos neste tipo de intervenções que relacionam a economia com o território. E pronto, eu acho que com isso veio uma dimensão muito interessante, que foi o que nós chamamos muitas vezes do envolvimento dos atores. Portanto, se nós formos olhar a nível subnacional, quando olhamos para as regiões ou mesmo para as subregiões, nós vemos que, de facto, há uma tendência que foi encrescente de tentar envolver o que na gíria se chamam os stakeholders, portanto, os atores. Portanto, eu acho que isso é uma dimensão positiva. Acho em simultâneo é que a vulnerabilidade deste processo tem sido um envolvimento muito sistemático do que nós podemos chamar dos suspeitos do costume. Portanto, não é muito fácil desenhar planeamento a nível territorial sem envolver o reitor da universidade ou apresentação empresarial. Portanto, eu acho que nós temos uma base relativamente fina de introdução de outros atores neste processo. Eu acho que essa é uma limitação que ainda hoje vimos. E depois há uma outra vulnerabilidade que eu contra mim falo que é alguma dependência excessiva nos processos de planeamento de consultores. Portanto, eu acho que muito do processo de planeamento de base territorial quando nós falamos entre economia e inovação estão atualmente a decorrer processos que versam essa temática. Há uma dependência excessiva de quadros externos à administração pública. Portanto, já falamos hoje muito da questão da necessidade de capacitação. Não é uma especificidade deste domínio, mas eu acho que é uma questão que neste domínio também se torna muito saliente. Portanto, há dificuldade de interiorização de rotinas institucionais, de criação de conhecimento, de acompanhamento de processo que tendem a ser muito frequentemente autossorcizadas para usar o inglesismo noutro tipo de profissionais. Aqui, mais uma vez, estou a falar contra o meu próprio interesse, mas note que essa é uma grande debilidade neste processo de planeamento a nível subnacional. Pronto, eu disse que queria introduzir aqui uma questão adicional a esta conversa, que era, de facto, a questão da escala urbana. Portanto, nós muitas vezes não associamos a escala urbana municipal. Aqui estou a falar essencialmente das grandes cidades, no caso português, como um ator relevante para este tipo de discussão. Eu lembro-me há, sensivelmente, 18 anos, que era a altura em que eu estava a fazer a minha dissertação de mestrado, e testei esta ideia com o professor com quem na altura estava a falar e perguntei-lhe o professor, não acha que os municípios, não acha que a escala urbana tem aqui um papel importante na relação entre território e inovação? Eles não têm aqui um papel importante neste domínio? Portanto, falava-se muito a questão da economia do conhecimento, da transição para modelos mais imateriais de produção e eu um bocadinho naivemente perguntei o que é que acha? E na altura aquilo foi visto como quase uma ideia peregrina. Portanto, isso ponha completamente de lado porque isso não existe. Portanto, quem tem intervenção nestes domínios é outro tipo de atores e os municípios não estão aqui, não são para aqui chamados. Eu acho que hoje em dia se nós olharmos ao nível das grandes cidades, nomeadamente Porto e Lisboa, mas também podemos falar em Braga, possivelmente também em Coimbra, nós temos de facto hoje em dia uma agenda que se relaciona com as questões da inovação e da economia muitíssimo musculada. Portanto, e não só musculada, mas com poder de intervenção. Portanto, nós temos hoje em dia estratégias de atração de investimento estrangeiro, temos estratégias de criação de hubs de inovação, temos no fundo um conjunto muito diverso de intervenções que hoje em dia de facto caracterizam muito o que é o universo destas intervenções a nível subnacional. Isto se calhar não é por acaso, portanto, tem muito a ver com a questão do estado de desenvolvimento tecnológico que nós estamos atualmente, portanto, estamos numa onda se calhar na qual a inovação procura muitas cidades, portanto, as cidades também tentam responder a esse tipo de procuras. E pronto, eu acho que isto, para além da questão do planeamento, sinaliza que de facto nós temos hoje em dia nas cidades muito a acontecer em termos de economia e de inovação que muitas vezes se calhar nos sai do radar. Portanto, isto chama um pouco a atenção que se calhar o planeamento em algumas destas dimensões vira-se muito hoje em dia para a questão urbana. Pronto, eu acho que aqui também temos algumas debilidades que não nos fazia mal refletir. Portanto, eu acho que nesta tentativa de atrair investimento estrangeiro para as cidades, portanto, e Porto e Lisboa têm feito um trabalho muito musculado nesta área, não sei até que ponto podemos chamar isto de planeamento. Portanto, muitas destas intervenções eu vê-las-ia mais numa lógica de facilitação. Portanto, como facilitar este tipo de processos e este tipo de dinâmica económica? Portanto, que têm virtualidades, portanto, nós estamos a trazer recursos, tecnologia, competências que eventualmente não teríamos, mas criamos o velho problema da dependência. Portanto, eu acho que aqui nós começamos a ver um tipo de dependências que se calhar não seríamos tão sensíveis no passado. portanto, eu tenho um colega que gosta de utilizar a metáfora que, por exemplo, se nós olhamos para algumas cidades como Porto e Lisboa, nós temos um fluxo fortíssimo de investimento, por exemplo, nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, mas que, de acordo com a perspectiva de alguns, não são propriamente em tipos de competências muito avançadas. Portanto, não são propriamente cargos de gestão ou grandes cargos de investigação e desenvolvimento, são no fundo o que ele chama quase uma reintrodução do modelo do Val do Ave em algumas cidades portuguesas. Portanto, o receio é que, eventualmente, nós estaremos a canibalizar aqui algumas competências que o tecido local necessitaria para crescer noutras direções, para alimentar, se calhar, aqui alguma procura de um novo tipo de empresas que procuram hoje em dia as cidades portuguesas. depois de outras dimensões que eu acho que nós pensamos no planeamento cruzando estas dimensões todas a nível urbano começam a vir muito à tona, portanto, a Ana já falou da questão do mercado imobiliário, portanto, eu acho que hoje em dia quando nós pensamos o planeamento económico associado à inovação no contexto das cidades, não nos chega a olhar para a economia, em dois minutos, já vou concluir, temos de facto a olhar para uma paleta muito mais alargada de intervenções, portanto, aqui volta a entrar um chavão conhecido que é do planeamento integrado, portanto, que cruza um conjunto muito diversificado de domínios, portanto, nós começamos de facto a ver estas articulações todas quando olhamos para isto numa lógica territorial. E depois temos questões de fragmentação intermetropolitana, por exemplo, que também não são propriamente novas neste tipo de discussão, mas que temos hoje em dia processo a acontecer nesta área. Por exemplo, quando nós pensamos em muitas cidades estarem a promover hubs de inovação ou distritos de inovação, nós vemos de facto aqui, em minha perceção, algum déficit de planeamento. Portanto, é um bocadinho uma reação a oportunidades que vão aparecendo e com virtualidades, mas que no outro reverso da medalha dá a sensação que a cidade não está propriamente a ser pensada. Portanto, eu acho que isso se liga muito aos déficits que nós já falamos anteriormente. Em termos de proposições, portanto, como é que eu acho que nós poderíamos trabalhar ou que tipo de dimensões é que eu acho que nós deveríamos ter mais em atenção? Muito rapidamente, eu acho que nós devíamos tentar subir na escada de participação, portanto, esta é uma teoria muito antiga da escada de participação, portanto, que nós podemos ir desde ouvir os atores até partilhar e corresponsabilizá-los pela ação. Portanto, eu acho que o Ricardo falava há pouco da política de clusters, é um modelo de participação que está mais próximo da corresponsabilização e eu acho que nós devemos caminhar o mais possível nesta direção. parece-me evidente que a capacitação dos atores que desenvolvem estes processos de planeamento a nível territorial é absolutamente fundamental, portanto, os municípios e as regiões hoje em dia são muito menos atores de implementação do que são atores de intermediação, de diálogo, de discussão, de consensualização, de motivação da ação, portanto, acho que essa é uma dimensão sem a qual dificilmente ganhará uma atração muito grande sem a questão da capacitação e, finalmente, eu acho que nós devíamos também pensar em como aliar algumas lógicas mais convencionais de planeamento com questões de experimentação. Hoje em dia fala-se muito de experimentação, de introduzir novas maneiras de fazer, novas maneiras de implementar processos. Eu acho que estas metodologias não são antagónicas face ao planeamento tradicional, mas acho que temos algum caminho a trilhar para perceber como é que as vamos implementar neste tipo de contextos. Portanto, eu se calhar ficava por aqui e obrigado pela tolerância. Tchau. 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 Tchau.